Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras repousante seu amor Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dele eu vou E pra sempre o seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em suas mãos Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará No banquete em sua casa Muito alegre eu vou Um lugar Em sua mesa me preparou Ele unge minha fronte E me faz ser feliz E transporta E transporta a minha casa E transporta a minha casa Em seu amor Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Por isso nada em minha vida faltará Bem à frente do inimigo Bem à frente do inimigo Confiante eu vou Tenho sempre O Senhor Júlio de mim Seu caixado Me protege Eu jamais Eu jamais Beberei Sempre junto Do Senhor Eu estarei Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Voltará Voltará Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor Vem Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor